A semana foi tranquila em relação a anúncios, mas nem por isso o mundo dos videogames ficou sem novidades. Se por um lado houve poucas anúncios por parte da indústria, por outro a comunidade trouxe projetos interessantes de fãs, como um port para Cadillac Zend Dinosaur para Mega Drive, 29 anos após o seu lançamento. Também ficamos sabendo, nesta semana, que o criador de Breaking Bad sonhou com um game, no estilo de um GTA. Assim, veja com a gente, de uma só vez, o que foi notícia no mundo dos games nesta semana. Se preferir, poderá consumir nosso conteúdo em outras mídias, acessando os links da descrição. Aproveitamos pra convidar você, desde já, a curtir o vídeo, compartilhar ele com seus amigos e a se inscrever em nosso canal. Aqui no Arcade, você confere, todos os dias, o melhor do videogame. São notícias, entrevistas e conteúdo especial, que busca trazer coisas bem interessantes sobre este universo que gostamos tanto. Dito isso, vamos acompanhar juntos mais um resumo. Game com um esquilo, com uma arma. Assim como o Goa Simulator apareceu de repente e conquistou o mundo lá em 2014, agora em 2022 um novo game surge repentinamente. com o mesmo estilo completamente maluco, mas tirando as cabras e colocando um esquilo com uma arma em Ski Hell with a Gun. A premissa do game é simples, você é um esquilo. E você tem uma arma. E é só. Você poderá explorar diferentes áreas, como uma vizinhança tranquila, até laboratórios secretos, podendo fazer todo tipo de loucuras, como assaltar pedestres, lutar contra agentes secretos, e até mesmo usar o recuo das armas para poder voar. Conheça mais sobre este game curioso em nosso site. Breaking Bad como jogo tipo GTA. Não foram apenas os fãs que sonharam com um game sobre Breaking Bad. Vinci Gilligan, o criador do seriado, contou no podcast Inside the Gilliverse que chegou a pesquisar sobre a Rockstar, a empresa por trás de GTA, para tentar uma parceria. Ele afirmou que faria sentido um game unindo o seu universo e a desenvolvedora. No entanto, ele lamentou as dificuldades de um projeto desta natureza, que leva muitos anos e milhões de dólares para ser produzido. Você pode conferir tudo sobre esta questão em nosso site. Aproveitando, nestes dias também foi apresentado um projeto de fãs, que adaptou Better Call Saul como um jogo de Game Boy. Você pode conferir o game aqui. Doon agora roda em um trator agrícola. A nova plataforma a receber o clássico absoluto dos FPS é um trator agrícola. Esse feito foi realizado de uma maneira bem interessante. No último fim de semana rolou a Defcon 2022 em Las Vegas, um evento anual dedicado a hackers focado em hackear computadores. E um dos participantes, conhecido pelo nome online Seek Codes, conseguiu fazer Doon rodar no computador de um trator agrícola da John Deere. Veja o game em funcionamento em mais um curioso dispositivo em nosso site. Aproveite para conferir nosso catálogo de dispositivos malucos que rodam Doon. Resident Evil 4 ganha demake de fã para o Playstation 1. O canal Biohazel Span imaginou e desenvolveu um demake da Aventura de Leon como se fosse um game do primeiro Playstation. Foi disponibilizado um vídeo de 10 minutos, mostrando a parte inicial do game. Mas com câmera fixa e personagens modelados como nos games 32, bits, além das clássicas animações das portas se abrindo, que serviam tanto para dar um ar de mistério, como um truque para carregar a próxima sala do jogo. É possível ver a parte inicial, até o trajeto de Leon até o vilarejo. O final do vídeo conta com uma boss fight contra Bitores Mendes, o chefe de Opoebro, em confronto que lembra muitos momentos com Mr. X em Resident Evil 2. Para deixar o jogo o mais Playstation possível, seu criador também trouxe de volta o clássico menu de recursos e efeitos sonoros, como o som dos passos e dos tiros. Veja como o game ficou em nosso artigo. Cadillac Sand Dinosauros está, enfim, chegando para o Mega Drive. Após quase 30 anos de espera, enfim Cadillac Sand Dinosauros chegou aos consoles. O port de Mega Drive, que é um projeto de fã, foi encabeçado por Nemesis Games, que já subiu alguns vídeos com o andamento do desenvolvimento em seu canal no YouTube. O jogo recebeu o nome abrasileirado de Cadillac Dinossauro, como muita gente chamava o game nos fliperamas na época, e conta com quase tudo do jogo original. Os quatro personagens estão disponíveis, assim como os inimigos e até a famosa cena de continue. As óbvias limitações gráficas também estão presentes, o que dão ainda mais um ar de nostalgia, por nos fazer imaginar como seria se o game fosse, de fato, lançado nos anos 90. É possível ver várias fases do game, o que mostra que o game pode ser mais um que vai chegar no já rico universo de jogos não oficiais lançados para o Mega Drive nos últimos anos. O vídeo mais recente pode ser conferido em nosso site. Gostou das novidades? Qual chamou mais a sua atenção? Conta pra gente, nos comentários! Reforçamos também o convite para você curtir e compartilhar este vídeo, além de se inscrever em nosso canal. Até mais!